E agora vai começar aquele bloco especial de ofertas, ainda mais no Black November. Você encontra de tudo, de artesanato, até pra comprar sua casa, seu carro, mudar seu guarda-roupa. Uma oferta melhor do que a outra. Quer aproveitar? Então fique ligadinho aqui na TV Gazeta, porque é Black November. É Black November na TV Gazeta e a Senza Móveis, gente. Separou uma oferta mais tão especial. Sua casa merece dar só uma olhada nessa poltrona fixa em tecido linho. Acabamento em couro sintético, lindíssima, a pronta entrega. Sabe quanto? Dez de R$ 129,00 é muito barato. Quando você quer qualidade e sofisticação, Defurlan tá pronto pra te atender. E quando você quer desconto, Black November, 60% desconto. Ou se você preferir, começa a pagar ano que vem e ainda parcela pra você. É hora de projetar sua casa com a qualidade e o super atendimento da Defurlan. Você vai adorar. Olha só, lavou de papéis no Black November pra arrebentar. Essa aqui é pra comprar até pro ano que vem, pra criançada usar na escola. Tá essa aqui, olha, de 90ml por R$ 3,99. E essa aqui de 40ml por R$ 2,49. Mas é preço de Black November. Depois não vai ter mais. É lavou do papéis. E esse mês tem muitas ofertas na nossa programação. E aqui na Vimara não é diferente. Olha só, pra você trocar de carro. É Voyage 1.6 Flex 2018. Aproveita só R$ 59.990. É Black November, é Vimara. Viu só quantas ofertas pra você decorar, pra você criar, pra você comprar, pra você aproveitar o Black November aqui na TV Gazeta. E olha, não para por aí não. É durante toda a programação da emissora. Fique ligadinho que é sempre uma melhor do que a outra. Black November é só na TV Gazeta. Black November é só na TV Gazeta.